A Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola. A Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa. Senhoras e senhores jornalistas, boa tarde. Angola e Portugal mantêm relações desde praticamente a altura em que Angola se tornou independente. Mas eu gostaria, neste momento, de me referir a um curto período da nossa história comum, inferior a um ano, que vai de setembro do ano passado à presente data. Nestes cerca de seis, sete meses, os nossos países conheceram visitas bastante importantes, a um nível muito alto, nomeadamente a visita do Primeiro-Ministro Português, Dr. António Costa, a Angola, em setembro de 2018. A minha visita de Estado a Portugal em novembro do mesmo ano, portanto, cerca de 60 dias depois da visita do Primeiro-Ministro Português à Angola. E agora, a tão esperada visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa. Angola e os angolanos aguardavam com bastante expectativa a realização desta visita, porque nós acreditamos que, se as relações já eram boas, a partir de agora elas vão se consolidar muito mais, sobretudo se tivermos em conta o facto de que, no espaço de tempo a que já me referi, os dois países assinaram nada mais nada menos do que 35 instrumentos de cooperação, ou seja, 24 no conjunto das visitas do Primeiro-Ministro de Portugal à Angola e a do Presidente de Angola-Portugal, e hoje, por ocasião da visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à Angola, mais 11 instrumentos. É caso para dizer-se que, quando eu tiver que voltar a Portugal, ou o Presidente Marcelo tiver que voltar a Angola, e isso vai acontecer necessariamente, e não vamos deixar que passe um período de tempo muito longo, muito provavelmente não teremos mais instrumentos por assinar. A impressão com que ficámos é que esgotámos praticamente todos os domínios da cooperação entre os nossos dois países. É evidente que haveremos sempre de descobrir um ou outro domínio que terá sobrado, que terá ficado, mas era apenas para dizer que, em sete meses, assinar 35 instrumentos de cooperação, e isso só pode ter um significado, a vontade férrea de ambos os países em manterem-se de mãos dadas, cooperando nos mais diversos domínios, em prol do desenvolvimento dos mesmos países, tanto no caso da Angola e de Portugal, pelo bem-estar dos povos da Angola e de Portugal. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, seja muito bem-vindo a Angola. Estamos no início da visita, apenas faço votos de que todas as ações, todo o programa que está previsto a durar até sábado, a altura em que nos vai fazer um adeus, um adeus para breve, tudo corra da melhor maneira, contento dos angolanos e a contento dos portugueses. Muito obrigado. Comecei esta visita de Estado à Angola, a convite de V. Exª, Presidente João Lourenço, visitando o Memorial Agostinho Neto. E lá numa parede está escrito o mais importante é resolver os problemas das pessoas. E esse tem sido o lema dos últimos seis, sete meses. É verdade que quando aqui estive, para a tomada de posse do Presidente João Lourenço, daqui saí com uma expectativa e uma esperança que se vieram a concretizar nestes últimos seis meses. E vieram a concretizar-se, antes do mais, porque houve vontade política de resolver problemas das pessoas. houve vontade política. Houve vontade política do Presidente João Lourenço e do seu Governo. Houve vontade política do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Governo portugueses. E essa vontade política que se traduziu em três visitas em seis meses, tinha um objetivo. Esse objetivo era, sem dúvida, reforçar os laços entre Portugal e Angola, Angola e Portugal. Mas era, sobretudo, olhar para o futuro e construir um futuro melhor, resolvendo problemas das pessoas. E o primeiro passo dado, já o disse o Presidente João Lourenço, foi o de cobrir todas as áreas, da soberania à economia, às finanças, ao social, ao cultural, ao educativo, todas as áreas que pudessem importar à vida de angolanas, angolanos, portuguesas e portugueses. E depois começar a executá-los. Acelerar a ratificação da Convenção sobre Dupla Tributação de Rendimentos de Trabalhadores e de Empresários. Começar já hoje a aplicar o que diz respeito ao investimento, nomeadamente, de pequenas e médias empresas. Isto é, não deixar que os acordos, as convenções, os protocolos ficassem no papel, mas que passassem à prática. E acompanhá-los num esforço em domínios muito sensíveis. Do relacionamento das empresas com o Estado, em termos financeiros, até à agricultura, passando pela formação de professores ou pela cooperação sanitária, chegando à segurança social tão importante para trabalhadores, trabalhadores angolanos e portugueses. Tudo isto só foi possível fazer sábio quem conhece a diplomacia e a política porque houve uma fortíssima vontade política. Porque houve um espírito de parceria. Houve elevar o nosso relacionamento a uma parceria estratégica. Já não é só amizade, já não é só cooperação, é parceria. E parceria bilateral, mas parceria multilateral. Recobre as posições que temos da Cplp, a que Angola presidirá a partir do ano que vem, até às Nações Unidas, passando pelo Atlântico, ou pelo a situação marítima no Golfo da Guiné, pelo relacionamento entre África e Europa, mas projetando-se no mundo. e este é, portanto, um momento muito significativo. Mas é significativo porque é um momento vivido a pensar nas pessoas. Preparou o Presidente João Lourenço um programa intensivo nestes dias, até sábado. eu tentarei corresponder-lhe e corresponder não apenas naquilo que é muito importante, ouvindo, aprendendo, recebendo, mas também dando, mas fazê-lo com afeto. Até porque, como disse, um dentre os vossos, um afeto às vezes vale mais do que mil intenções. Sr. Presidente.